E aí Bomba, bomba, bomba! Vocês não leram errado o título, nem a tumba, as imagens, nada, nada, nada. Sim, Cassandra vai aparecer em Assassin's Creed Valhalla e interagir, né? Conhecer. Eu tô num hype que não me cabe, tá ligado? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações encontradas nos arquivos do jogo que podem ter revelado aí um conteúdo completamente novo, onde Eivor vai se encontrar com Cassandra, a protagonista de Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já dá aquele chute espartano no botão do like, que vai elevar ainda mais o nosso conteúdo, tá? Muito obrigado pelo apoio nessa parte todos os dias, pessoal. Se você ainda não for um inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo. Cara, gostando? Se inscreva! Meu, se inscreva agora, tá? E ative o sininho pra não perder nada. Pessoal, importante citar que se você ainda não jogou o Odyssey ou tá jogando e ainda não terminou, esse vídeo pode ser considerado um spoiler pra você. A mesma coisa se você não terminou o jogo base, a história base, né, de Valhalla, beleza? Se você quer ter uma experiência íntegra nos dois jogos e tal, veja outros conteúdos do canal. Depois que você terminar, né, tudo, você volta pra cá. Salva o link aí. Se você não se importa ou se já fez tudo e tal, vem comigo, mano. Mais uma vez, o youtuber Jonathan, no qual nós já referenciamos ele aqui várias e várias vezes no canal, né? Ele fuçou nos arquivos do jogo e encontrou uma bomba estratosférica. Aliás, eu vou deixar o link do seu vídeo na descrição pra que vocês possam prestigiar por conta o conteúdo original do Jonathan, tá? Muito obrigado por essa pesquisa, Jonathan. Basicamente, esse cara encontrou nos arquivos do jogo pra PC diálogos que citam Cassandra, como eu falei, a protagonista de Assassin's Creed Odyssey. E mais, né, nesse diálogo em questão, nós vemos Eivor falando com a personagem. Antes de tudo, é importante mencionar algumas coisas, tá? Pra caso você não se lembre mais ou você não saiba, né? Cassandra é a personagem canônica de Odyssey. E isso é provado no romance original, em documentos, no laptop da Leila, em Valhalla mesmo. E agora, nesse diálogo que eu vou mostrar pra vocês. Por isso, Cassandra aqui, nesses diálogos mais à frente, e não Alexios. Cassandra, ao término do Odyssey, né, ela recebe o bastão de Hermes Trismegisto. Trismegisto, acho que é assim. Nossa, eu sempre erro o nome desse cara. Um artefato ISO com propriedades muito, muito peculiares. A habilidade mais, né, proeminente aí do cajado, do bastão e tal, é entregar ao seu portador a imortalidade. Ele tem o poder de preservar o seu dono e proteger da passagem do tempo, bem como também sustentar a pessoa. Pitágoras, por exemplo, foi capaz de ficar vivo por séculos dentro de Atlântida só com o cajado, sem precisar de sustento, né, vamos assim dizer. O cajado também possui funções regenerativas instantâneas. Isso aí ficou muito claro quando o Bazin, lá no final de Valhalla, cai sobre ele, né, restaurando aí completamente o seu estado original. Então, o bagulho é bem louco. Como a gente sabe, o cajado, ele foi capaz de evitar que a Cassandra envelhecesse por mais de 2 mil anos, até que ela foi capaz de passar o cajado, né, o bastão, pra Laila lá em 2018 e morreu quase que na mesma hora, assim como o seu pai Pitágoras também lá atrás quando passou o bastão pra ela. Durante esses 2 mil anos que Cassandra esteve com o bastão, muita coisa aconteceu. Bayek, Avon, Altair, Ezio, Connor, Kenway, Arnaud, os Frye... Mano, Cassandra, ela esteve, né, viva em todos os eventos que conhecemos nos jogos até 2018, como eu falei, quando ela passou pra Laila. Por isso, não seria impossível Cassandra ter presenciado, de alguma forma, os eventos que nós conhecemos dentro da franquia. E se realmente a Ubi não explorasse isso agora, seria um pecado, assim, cara, gigante. Mas parece que eles vão, sim, aproveitar e linkar a personagem aos eventos que nós vamos presenciar em Valhalla e, quem sabe, né, em futuros jogos também. Bem, aparentemente, em alguma missão especial, ou talvez, né, um conteúdo de DLC exclusivo, Eivor vai se dirigir pra uma ilha chamada Sky, e é através da Valka que essa missão, que essa DLC vai começar, né, vai iniciar. Um, um, ou uma, vidente, eu não sei, né, por nome Edith, vai chegar no assentamento do clã do Corvo. E, a seguir, eu vou mostrar os diálogos entre Eivor e Valka, no que parece ser, aí, a apresentação do novo conteúdo. Ha, a sua frente, como sempre, Edith. Eivor, Edith é uma velha amiga e uma vidente que veio da ilha Sky. Eu não sabia que existiam pessoas em Sky. Edith tem me escrito com conselhos. Seu povo está sendo atormentado por pesadelos estranhos a ponto de privação do sono e loucura. O que te traz aqui agora? Edith precisa da sua ajuda em Sky, e não é apenas a ilha Sky que está sendo afetada, Eivor. Nosso assentamento está começando a ter seus próprios problemas com pesadelos semelhantes. Então, o que quer que seja causando isso, está se espalhando. Eu vou ajudar. Mas não é como se eu tivesse experiência em expulsar pesadelos, tá? Mano, agora vejam isso aqui. Leiam isso comigo. Saca só o que a Valka fala. E tem mais. Você não vai gostar disso, Eivor. Mas eu acredito que, de alguma forma, a Handv está envolvida. Talvez até seja a responsável. Gente, desde sempre, todo mundo acha a Handv um Ctrl-C, Ctrl-V da Cassandra. Eu estou começando a acreditar que não foi uma preguiça da empresa, como todo mundo pensava. Tem coisa feita de propósito para a Ubisoft brincar com essa semelhança. E a conversa continua. Valka, você sabe que eu confio na sua sabedoria, mas Handv é minha amiga. Como ela poderia ameaçar o assentamento dessa maneira? Desde que os pesadelos começaram aqui, eu comecei a pedir clareza aos espíritos e uma visão veio a mim. Embora tivesse nublado, eu sei o que eu vi. Você encontrará a Handv em meio a uma cena de morte na Ilha Sky. Vocês duas lutarão antes de serem forçadas a se separar para sempre. Valka, você ficou realmente louca dessa vez. Handv nunca faria algo assim. Aliás, ela está sempre aqui. Acredite ou não, a escolha é sua. A única maneira de descobrir a verdade e impedir que os pesadelos assolem o nosso povoado é indo para a Ilha de Sky. Eu devo cuidar das minhas obrigações, mas Edith pode levá-la quando você estiver pronta. Velho, meu Deus! Eu acho incrível a Ubisoft estar fazendo isso. Segundo o que eu pude entender aqui, o Jonathan já sabe como essa missão vai acontecer e como ela vai terminar. Mas ele não vai dar spoiler. Ele apenas entregou para a gente no seu vídeo um diálogo que confirma a presença da Cassandra pouco depois que Eivor chega em Sky. Saca só. Você não tem ideia do que está lidando. Você precisa da minha ajuda. Na primeira emboscada, aqueles homens pareciam te conhecer. Agora, eles estão falando sua língua. Qual estúpida você acha que eu sou? Não são coincidências. Não. Você está mentindo. E eu estou certa disso. Não. Esse é mais um motivo para eu removê-lo. Você já fez o suficiente. Não posso confiar em ti, Cassandra. Hein, Eivor? Por favor. Os poderes desse artefato são diferentes de tudo que você já viu. Seria Cassandra se referindo ao bastão do Hermitres Mergisso ou algum outro artefato exclusivo dessa missão, dessa DLC e tal, que está causando todo esse mal citado pela Valka, né? Bom, já tenho todas as outras chaves. E se esses homens estão atrás de você, vai ser ainda mais fácil para mim continuar sozinha. Mano, Cassandra e Eivor juntas. Mas, puta merda, eu não... Cara, eu não podia imaginar. E não poderia dar mais certo isso, Ubi. Se realmente isso se concretizar, pessoal, claramente a Ubi ouviu toda a galera que disse, tipo, Poxa, Cassandra, ela esteve viva todo esse tempo, coloca ela em alguns jogos aí, Ubi e tal, pá... Mano, os caras colocaram. Só nos resta esperar. E voltando um pouquinho atrás naquela conversa com a Valka, né? A Valka disse que numa visão, ela via Eivor lá nessa ilha de Sky lutando contra a Randiv e que a Randiv era, de alguma forma, culpada por tudo isso e tal. Mano, eu tô pensando comigo que não é a Randiv, né? Ela viu Cassandra lutando contra... Ela viu Eivor, né? Lutando contra Cassandra. Só que como as duas são muito parecidas, a Ubisoft resolveu brincar com isso aí, né? Tipo, não, então vamos, né, vamos colocar a frase aqui e tal, que ela viu a Randiv e tal. Até que a Eivor fala, não, mas a Randiv tá sempre aqui, pô. Como que ela tá lá e tal? Porque realmente, acredito eu, que não era a Randiv, mas sim alguém muito parecida com a Randiv. A Cassandra. Eu tenho certeza que quando as duas se encontrarem pela primeira vez, a Eivor vai chamar a Cassandra de Randiv. Tenho certeza, tenho certeza. Se existe mais um vínculo aí entre as duas, do qual a gente ainda não sabe, né? Repito, né? Não sei. Mas a gente vai descobrir, não vai demorar muito, viu, pessoal? Outra pergunta que fica é a mesma que o próprio Jonathan fez, né? Isso vai ser uma missãozinha ou uma DLC inteira? Se partirmos da ideia que Eivor vai pra uma outra ilha, então a gente vai ter novos locais, fortes, cidades, talvez, né? Não sei. Mas uma ilha toda pra ser explorada. Eu sei que embora a Vinlândia seja uma ilha nova, a gente mal consegue explorar ela no jogo base, né? Não há nada lá de verdade. Mas eu tô torcendo pra que não seja o caso aqui. Torcendo pra que seja uma DLC completa e sim, gratuita. Porque todos os fãs merecem isso, cara. Um capítulo de encontro com a Cassandra, velho? Pago? Não, né, Ubi? Então, não, né? Faz isso não. Depois de tantos problemas que esse jogo enfrentou, que a comunidade enfrentou com o jogo, na verdade, né? Desde o seu lançamento e ainda enfrenta a cada novo update. Mano, dá esse mimo pra galera que eles merecem, Ubi. Manda esse conteúdo gratuito aí. Tudo isso também esclarece aí uma... talvez, né? Possa esclarecer uma dúvida que muita gente tinha. Quanto a Cassandra não poder sair ali da Atlântida, tal, da caverna, onde ela pegou e entregou também o bastão, né? Ao que parece, ela tinha como sair, sim. Desde que o bastão estivesse junto dela. Mano, massa demais, velho. Minha cabeça, ela tá pegando fogo e aposto que é de vocês também, né? Então, comentem aqui no vídeo o que vocês acham disso tudo. Se realmente isso faz sentido pra vocês ou não. Se vai ser legal. Se vocês que jogaram Odyssey e tá com saudade da Cassandra, como que vai ser esse encontro? O que você acha, né? Que vai acontecer no final? Velho, eu não sei. Eu só sei que eu tô... On fire. On fire. Tô on fire aqui. Comenta aí, pessoal, por favor. Esse vídeo, ele foi patrocinado pelo ProPlay, o energético exclusivo pra galera gamer. Se você tá precisando de um gás extra, não só no gameplay, mas também no seu dia a dia, dá uma olhada no link que tá na descrição e conheça o produto, tá? Adquira com o cupom GAMERLIL pra conseguir 20% de desconto na hora. Não se esqueça de seguir o LIL nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra conhecer os nossos bastidores e participar de sorteios exclusivos. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho